Pô, pode dar gol? Como é que dá gol? Ai, galera, segura, meu... Como é que dá gol? Tô acontecendo... Cara, você dá um chute de trivela e tosse pra entrar no gol. Como dá gol? Ah, é aqui. Aprendi, aprendi. Olha a banana. Você também aprendi. Bora. Bora, 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 bora. Mate neles. Entra logo, hein. Entra logo, seco. Primeiro, a fase de 21. 21 contos ganha, viu? 21 contos? Ele é outro em português? Sim. Objetos pequenos como? E como eu não tá em português? Cara, tá muito gostoso, né, velho? Urbano, ladrão. Ó, dinheiro e a gente tem que fugir. Por que o meu não tá em português? Para de falar boca cheia, cara. Coisa feia. Cara, os caras não tem criatividade nenhuma. Todo mundo é banana, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você quer banana? Eu sou a banana roxa. Pegou também, velho. Por que por favor, banana, cara? Era pra ser os bananas de pijama, né? Caralho, a porta cabriu lá do outro lado. Ai, ai, isso, me empurra. Perdi dinheiro. Toma. Toma, banana. Nossa. Virei gelo. Por que eu virei gelo? Porque eu quero usar o poder, mano. Toma, toma. É isso. Ah, não, mano. Começou. Deu porra. Yes. O cara é com cinco. Ah, para, mano. Yes. Nossa, o VX fugiu com cinco. Vocês deixaram? Nossa, vocês me deixaram? Agora a gente vota como policial, mano. Não, vocês me deixaram. Não deixe essa banana fugir, beleza, mano? Caralho, a polícia... Toma. Mas só tem uma banana. É porque as outras bananas já fugiram. No caso, eu fugi. Ai, eu caí. Parada, hein. Não, me dá lei. Como é que a minha banana? É a banana roxa. Não entendi nada do que tem que fazer nisso, mano. Beleza. Gente, é fácil. Você pega o dinheiro e você sai pela porta e na porta abrir. É isso, entendeu? Caraca, mano. Sim, isso. Eu entendi isso. Quando você sai, você volta com o policial para não deixar os outros saírem. Mas se o cara não tem dinheiro, o que adianta ele sair ou não? Talvez ele tenha, se não saiu. Ah, tem que apertar a alavanca, pegar o loot e voltar. Beleza, entendi. Cara, é tanta banana. Eu queria mudar a minha skin, mano. Os caras roubaram a minha skin de banana, mano. Não, vocês são muito sem criatividade. Dá até vergonha, mano. Eu tropei minha arma. Me larga. Como é que dá tiro? Entendeu? Vocês, às vezes, são chatos. Eu tô bêbado. É uma arma de bêbado. Não, pode me bater. Pode me bater. É, aperta a alavanca aí pra mim. Eu fujo dessa porra. Dá licença. Puxa a alavanca que eu tô com a arma aqui. Que beleza, irmão. Puxa essa alavanca agora. Puxa a alavanca. Puxa a alavanca. Você para de jogar o safá em mim, irmão. Vou mesmo. Pega o dinheiro aí todo. Vai, pega o dinheiro. Pega o dinheiro aí. Não deixa, não deixa. Não deixa ele fugir. Pega ele. Pega o dinheiro, velho. Obrigado pelo dinheiro, viu? Não deixa ele fugir. Não, eu tô preso. Bugou. Eu achando que eu era outro. Não! Não, buguei todo. Yes! Yes, tem laser. Tira o laser da porta. Ele tá segurando o laser ali, ó. Boa, segura o laser, vai. Ei, parados aí. Porra, vai tomar no cú, cara? Você fez o cap ganhar. Seu merda! Boa, Faw. Você é o meu banana favorito, cara. Pega o laser, seu merda! Vem aqui. Ninguém vai sair, não. Vem aqui. Ei, Faw. Ah, mano, na moral, velho. Na moral, velho. Caralho, Faw, você é muito burro, cara. Maluco, vocês iam sair com dinheiro e deixar eu aqui sem nada, tá ligado? Vocês acham que eu vou pagar as fraldas do Isaac como, meu irmão? Não, tomara que não pague também. Fique com raiva agora, mano. Você saiu sem dinheiro também, não tem fralda para o Isaac mais. Pense nisso. É, mano, vou ter que usar a fralda de pano aqui, mano. Lavar no tanque. Ô, Capriano, nós somos as bananas mais civilizadas. O cara tirou o meu dinheiro, mas ele ficou sem dinheiro, mano. Os caras estão lá na intriga, mano. Porra, mano. É, na intriga, na briga. Vou pegar na salsicha. O que tem que fazer com salsicha 1? Vou te contar. Vou te contar. Vou te contar o que você tem que fazer com salsicha. Cara, por que eu sumi? Porque eu te dei uma retada, minha marrinha, entendeu? Mano! Segura o laser! Não, 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 não. Ele fugiu com todo! Mano, na moral... Let's go, rapaziada. Vambora. Na moral, mano. Ô, os caras... Cara, os caras são muito incompetentes. O Vxv, eu tô com 1, cara. E a gente que é incompetente. É lógico, porque eu tô com 1 por causa do Falco. Tá com 0? Caraca, eu tô com 0 aqui, mano. O Isaac já tá chorando de fome ali, velho. Caraca, o que é aquilo ali? Tá, tem que entrar, tem que entrar, apertar o... Eu vou ficar apertando esse botão, foda-se. Quero ver quem vai pegar o dinheiro. Tá escrito ali, ó. Tome cuidado, dente ali. Não, eu quero ver quem vai pegar o dinheiro. Agora eu tô puto também, mano. Eu quero mudar a minha escrita. Pega aqui na minha banana, vai. Sai! Solta a minha banana, Alan. Para de me agredir. Vai pegar dinheiro, porra! Porra, vai pegar a sua cara. Que isso? Ai, eu virei um bloquinho. Ai, eu tô gelado. Cara, eu fico desmaiado por quanto tempo? Eu fui lá pro começo. Mas esse botão aí... Ah, já entendi. Não, não, não. Você vai jogar ele pro final. Mano! Vira pra ele, vira pra ele. O cara é profissional! Toma! Não, eu cair também! Que bala, que bala! Pega, pega a bomba! Boa, boa, boa! Caralho, o Vexi se fodeu! Não, não deixa ele! O Isaac vai ficar com fralda! Não, o que aí, cara? Meu filho, eu me joguei. Você vai ser alimentado, filho. Eu me fodeu, mano. Ah, mano, na moral. Cara, que bala que o Vexi tomou. Eu me fodeu, velho. Sim! Que bala que o Vexi se tomou. Nossa, vem no finalzinho. Ele ainda entrou dentro do bagulho. O Isaac vai ser alimentado, finalmente. Ah, mano. E meus gatos, cara. Como é que eu vou comprar a ração pra eles, mano? Caraca, mano. Eles querem sachezinho. Tá, tá. Olha, olha. Baú de dinheiro. Ah, tem um barco ali que passa, hein. Esse barco é peligro, hein, mano. Olha lá. Esse baralho de maldade. Fala! Ai, que é isso? Para de queimar a banana. É, os caras não morrem, né? Eu que morro... Ah! Apagou o meu fogo, obrigado, viu? Você quer um peixe? Quer um peixinho? 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 Ah, mano. Os caras são muito quebrados. Quer um mano, velho. Cadê eu? Não, não, não. Mano, bate! Aperta o botão! Mano, ele não toma dano! Yes! Boa. Gente, vamos sair dividindo. Não, 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 não. Não! Não! Vamos, vamos! Yes! 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 Aceito, aceito, aceito. Aceito, aceito. Aceito dois reais. Aceito. Aceito dois reais, aceito dois reais. Vambora, vambora, vambora. Eles estão focando em mim, velho. Olha que bondade, velho. Eles se juntaram juntos. Ninguém se juntou, cara. Ninguém se juntou. É, ninguém se juntou. A gente só queria o dinheiro. Ninguém tinha ninguém. Nossa, esse daqui é escuro. Mas tava com todo o dinheiro. Caramba! Tem lanterna ali no meio, cara. Olha, eu tenho desculpa que eu posso... Eu bato em todo mundo, eu nem penso, mano. Roubaram minha lanterna! Onde é que é a saída, cara? Não, não. Ah, mentira que a porta abriu! Onde é que abriu a porta aqui? Meu, eu tô preso. Tá, vai tomar no cu, velho. Não faz nem sentido isso, velho. Vai, Vx, toma! Pau, tá tudo nas suas mãos. Se você deixar o Vx pegar o dinheiro... Nossa, velho. Se você deixar o Vx pegar o dinheiro, ele vai estar descendo agora, assim. Nossa, essa falsa é muito incompetente. Calma que a polícia chegou... Toma! Não, moral, maldade, velho. Nossa, me explodiram! Aí é sacanagem, velho. Prende ele, ele tá preso. Ele tá preso! Ai, que isso? Caramba! Prendi ele, Cap! Prendi, prendi. Boa, boa. Boa, vambora. Você está preso aí. Eu extraí no último segundo, velho. Vx, quando tem um atacante fazendo muito gol, a defesa não marca o cara? Então, não entendi. Não entendi, não entendi, mano. Não entendi, não entendi. Ah, não, velho. Um pontinho, hein. Um pontinho. Calma, você tá com um ponto. Vocês são muito o Zerruela, velho. Pau, eu e você, a gente tem que matar os caras, hein, mano. Helicóptero na plataforma de fuga. Ah, isso é complicadinho. Ah, você viu? O cara já conhece o jogo inteiro, isso que é o problema. Ele já jogou, eu ia ganhar o jogo. Eu joguei, eu joguei 20 minutos isso aqui. Caraca, o Alan fala de timinho, depois tá me matando aqui, velho. Nossa! Isso, cai, toma, toma. O cara vai ganhar! Segura ele, Paulo! Cara... Vazei, mano. Vai tomar no cu, se você fizer um isco comigo. Prende ele, Paulo. Prende ele. Caraca, velho. Olha aí, onde a renda paga o chão, mano. Me levanta! Me levanta! Não! Não! Nossa, ninguém vai levar o dinheiro! Fal, o que você tá fazendo aí? Isso! Ah, velho, eu não dei. Ah, pera, eu voltei, gente. Deixa eu prender esse cara aqui, eu esqueci que eu voltava. Ah, mano, eu tô preso. Eu tô preso mesmo? Eu não sei. Não, não deixe ele ir embora! Prende ele, Cap! Cadê eu? Eu morri pra sempre, gente! O Lory foi preso. Eu morri pra sempre! Você tá preso, né, Paulo? Mano, eu odeio quando isso acontece, velho. Quando eu tô ganhando no início, o pessoal se foca e outra pessoa ganha. Então para de ganhar, ué, não entendi. Vai não ganhar no início. É, ninguém focou em mim. Ah, mano, foi assim. Ninguém focou em mim. Caraca, mano. É verdade, é verdade. É verdade, vocês estão corretos. Pô, ganhei... O último colocado. Ganhei oito reais, mano, oito reais, mano. É que nem no mundo, mano. Nix, vai pelos cem... Opa! Opa, não consigo multar! Vai ganhar pelos cem bits, pronto, consegui, mano. Primeira vez mandando bits. Veldora, vai ganhar pelos dois meses. Agora eu não quero mais falar. Por que não? Ele me cortou três vezes. Tá triste, cara. Tô minha cabecinha balengando, mano. Eu tô, cara. Eu tô, porque se pegar uma skin ainda vai... Eu deixo trocar de skin, pelo menos, então... Bom, vocês não têm criatividade, só gostam de banana. Viadinha de quem tá sério. É, mano, é, é. É, é, é. Eu não, mano. Eu sou a berinjela, mano. Berinjelinha. Eu vou pro menu. Cadê? É aqui, no abacaxi? Pô, eu quero botar meu jogo em português. Aqui, ó. Vamos pro menu aqui, ó. Calma aí, eu vou botar meu jogo em português. Dá dois minutos. Dá dois minutos. Eu fui desconectado, eu fui desconectado. Foi, porque eu vou botar meu jogo em português. Me dá dois minutos? Eu não sei botar em português. Me dá dois minutos? Acho que é fora da Steam, né? Me dá dois minutos? Vai pro menu, vai pro menu, vai pro menu. Eu já fui no menu, não tem. Eu saí do jogo pra ver se é fora da Steam. É fora da Steam. Pronto, consegui. Português, brazuca. Pronto, agora foi, agora foi, agora foi. Vitória, me dá pelos seis. Tô, montada, tô, mano. É, Bacon Selvagem, me dá pelos três. Tchau, daqui a pouco, rinha dos modos, hein? Pra ver quem vai ganhar o presente de Natal, hein? Valeu, Natalina. Truca de skin. É, o que que eu fiz? Eu aceitei alguma coisa. Eu não ativei, meu. Eu não aceitei! Eles roubaram minhas informações, né? Pronto. Agora eu sou a outra pessoa pra esses caras não ficarem me copiando, velho. Mano, dá pra ser Jesus Cristo! Eu tô falando isso, é insuportável, né, velho? Às vezes eu odeio ele, mano. Tô falando sério. E... Ele faz de propósito, velho. E... Quem estão brigando aí, cara? Vai, vai, vai. O cara tá chateado, cara. Vou até trocar minha skin. Vou dar gol. Vai, vai, vai. Entra aí, entra aí. Não, o que que eu faço é que eu me copiando, velho? De propósito. Ó, eu vou com essa skin aqui, então. Você já tá no jogo? Você já tá no jogo? Sim. Como que eu dou join em vocês? Dá join na gente pela Steam. Eu não vou enrover essa porra, não é, não. Como é que eu dou join em vocês? Como é que eu dou join? Como é que eu dou join? Cara, você já... Dá join pela Steam, cara. Eu já dei, cara. Presta atenção na sua carreira. Vai, vamos. Ih, eu tô lagado. Quem que é o host? Carreira gamer, mano. Não é carreira, cara. Cara, eu quero ser o azul. Eu era o azul antes, agora bugou meu cérebro. Porra. Cara, na moral. Ele me deu uma parada e eu comecei o jogo, velho. É, cara. Alguém pegou a banana? Ninguém pegou a banana? Então você é banana. Ah, mano. Os caras querem ser banana. Porque o Cap não... Gabriel, o Rap pelos dois. Cyber, o Rap pelos quatro. O da... Não vai, não vai, não. Eu dei um soco nele e ele me entrou. Eu não vou ficar no velho, mas eu tava escondendo a skin, velho. Eu dei um soco nele e ele me entrou. Eu fui de banana. Não, mas agora é só roubo nesse jogo. Não tinha outros modos antes? Tem, mas tem. Tem o modo de... Tem de corrida. E como muda? Ou é aleatório? Eu acho que tá no modo específico aqui. Tem que mudar depois. Cara, o cacete, mano. Esse é o modo de pegar o dinheirinho e fugir no portãozinho. Ô, banana. B1. Pega a minha baguete, B1. Aí, ó. Pega a minha baguete. Mata esse verde! Mata o verde! Mata o verde, gente. Toma! Mata o verde. Mata o verde. Aqui. Mata... Ah, mano. A porta abriu. A porta abriu. Que isso, cara? Cara, virou um... Caralho! Para, cara. Porra. Porra. Eu não tô conseguindo. Eu não tô saindo, filho da puta. Não, vai deixar o cara, pô. Vai deixar o cara, pô. Que ideia de bunda, hein, velho. Yes, consegui, 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 consegui. Vambora, vambora. Se eu conseguir prender todo mundo, vai dar bom. E tem um cara com cone. Eu tô de mim, cara. Eu tô com medo. Esse roxinho aqui já foi. Esse roxinho aqui não clica. Não! Não, desgraçado, maldito. Ah, velho. É muito vejoso, cara. Não, esse roxinho aí não clica. Esse também não clica, não. Não, é óbvio. O negócio é teleguinado, essa bosta. Tá em choque? Esse aqui também não clica, não. Tá em choque, literalmente. Eu sou policial, caralho! Sai! Caraca, o cara ganhou quatro moedas lá. Gente, vamos focar o Alan. Bora. Pode vir, pode vir, mano. Que o pai dá bala, menos o Tarkov. Não vou focar em ninguém, não. Eu seguro, sei só com a cara dele. Não vou focar em ninguém, não. Ah, esse choquinho aí. Tô ganhando a gente, esse choquinho. Eu não preciso focar os outros pra ganhar, não. Mano, mod day pra comprar panetone pra todo mundo. Não precisa, não. Não precisa, não. Entrada... Eu vi uma metralhadora, hein? Eu não vi onde é que era a saída, nem a entrada. Bom, aí você presta mais atenção na próxima vez, né? Não perguntei? Sabe aqui, cara. Caralho. O cara, o cara me... Ah, eu fui atropelado! We need some... Vamos trabalhar em conjunto. Nossa, fiz um bala e dance ali. Me atropelaram, me atropelaram, me atropelaram. Para de pegar meu dinheiro! Mano, como é que você me desmaia tão rápido e eu não te desmaio, velho? Não, sai, sai. Não me acerta, não. Não, desgraçado, gente. Ele vai fugir com o dinheiro. Ele vai fugir com o dinheiro. Gente, pede... Pravou meu jogo! O Alan, pega o Alan, gente. Não, o Alan, maldito! Pega, 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 pega! Caralho! Não clica, não! Essa porra! Desses carros do inferno, cara! Eu fui atropelado umas cinco vezes, mano. Eu sou um verde, velho. Fui atropelado umas cinco vezes. Vocês viram? Que inferno esses carros, mano. Putz, que é o Brea pelos dois meses. Queen, Lia, Zabete, Brea pelos cinco. Gamarões, Brea pelos... Esse mapa não é novo. Ó, é tudo aleatório as coisas. Quer dizer, não sei se é aleatório, não. Não, não, mudou. Isso, ativa dois cabão pra abrir a porta. É, nossa senhora. Cara, eu fiz de festa. Nossa, os caras tem duas bananas no jogo. Eu tô lagado, hein? Quem que é o host? Internet ruim. Ah, isso aí é desculpinha, hein? Pode ser. Pode ser. O cara tá com uma cadeira, velho. Ele tá puto. Acerta esse roxo! Ô, bosta. Ô, fia da puta. Sai, ô. Na moral, vai chutar uma banana aqui, ó. Toma! Ô, quatro ali, cara. O amarelo! Falou! Você vai deixar o cara pegar uns bagulho pro Isaac, grátis? Sai, ó! Toma! Como você se pega com o bicho, velho? Eu tava com a arma pra tirar nele, velho. Que problema é teu? Caralho, mano. Os caras são muito incompetentes, velho. Que isso? Ele caiu com o recorde. Ah, velho. Na moral, mano. Ai, mano, na moral. Tô chateado, velho, com essa coisa, velho. Bom, todo mundo com quatro. Ah, o Cap tá... Nem todo mundo. Caraca, agora o Cap tá... Nem todo mundo. Desce um pouco a cana. Desço, mano. Claro que eu desço. Gente, vai mudar nada. Aqui vai ficar em cima também, se rolar uma treta no canto. O negócio é esse. Foca em bater nos caras, depois... Foca no VX, mano. Foca no VX, eu acho, mano. Pô, tem um negócio ali que se tirar, cai o container, hein? Sai fora, mano. Eu quero tirar esse negócio aqui. Eu quero ver o que acontece. Cara, esse azul é roubado. É roubado. Que susto. Ah, velho. Ele pegou a porta! Ele pegou a porta! A bomba era muito pesada, cara. Ah, mano... Virou um muffling, cara. Ah, eu saí, cara. Não era pra eu sair, mano. Não era pra eu sair com o dinheiro, ah! Yes! Como? 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 Gente, deu um gosto de vocês aqui no canal. Não, relaxa. Esse cara não sai no meu turno, não, mano. Ah, talvez ele saia assim, mano. O policiais que eu já vi na minha vida, cara. Yes, yes, yes. Nossa, cara, vocês são horríveis, mano. Cara, eu tropecei, cara. É uma academia de polícia, velho. Os caras é uma academia de polícia, velho. Tá maluco. Os caras não conseguiram... Eu tropecei, cara. Eu tô lagado, cara. O roche é muito ruim, mano. Quem que é esse roche, mano? Eu tô, eu juro. Se o roche for eu, é ruim mesmo. Onde que tá... Fera, nossa senhora. Tem dinheiro em tudo. O dinheiro é nas obras... Ai, mano. Nas obras de arte ali, velho. Tem dinheiro em tudo. Ai, eu quero usar a espada, desgraça. Maldito. Eu não conseguia pegar a espada, porque pra mim tava... O que você tá fazendo aí no canto? Cara, esse sou eu. Eu tô confundindo as bananas, mano. É, mano. Você tá com a banana errada. Toma. Ah, o cara tá com nove negócios. O cara já vai vazar, já, gente. Eu sou muito burro, velho. Joga lá nele, joga lá nele. Toma aí também, soltado. Tão muito burro, cara. Deixaram ele pegar todo o dinheiro pra ele, mano. Nove dinheiros. Eu não consigo subir. Chegou a SWAT, caralho! Eu não consigo subir. Toma! É um desgraçado! Toma! Eu não consegui subir e fugir, velho. Gente, ela passou na frente, hein? Caraca, olha isso, mano. Foco nele, foco nele. O cara sabe o meu doce, ó, velho. Mano, eu tava confundindo as bananas, velho. Isso é muita maldade, velho. Acontece, acontece. Essa eu joguei, hein? Essa eu joguei, hein? Ah, velho. Essa eu joguei pra caralho, hein? Essa eu joguei pra caralho, mano. Ah, mais ou menos, né, mano? Nossa senhora, que mais ou menos. É que ninguém lembrou de você, na verdade. A gente tava lá entretido. Caraca, falou que ninguém dá atenção pra você, ó. Ah, é assim que eu gosto. Eu não gosto de atenção. Cara, eu trouxe meu guarda-chuva do último mapa. Não, eu tô com um negocinho e ele vem pra mim, velho. Eu nem sei quem é você, cara. Essa síndrome de perseguidor aí, mano. Eu tô com essa síndrome de perseguidor mesmo. Nem sei quem é o cara, mano. My money, man. Eu fui até pelado. Gente, não deixa, ele vai fugir. Gente, não deixa, não deixa. Ele não sabe onde pode. Ele não sabe. Porra, cu! Que cu de abutre. Vai! Ah, não, não. Peguei ele. Caralho! Chega ele. Gente, bate ele. Sai! Sobe! 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 Ah, isso é um policial merda! Policial bosta! Vai tomar no cu desse policial, velho. Torra, cara. Muito difícil fugir voante nessa merda, cara. Volta aqui, Capi! O cara tem armadura, mano. O cara é um guerreiro, mano. A banana tem armadura, velho. Caralho! Caralho! Tem que descascar a banana pra conseguir passar pela armadura dele. Olha. Tem que descascar a armadura, mano. Nossa senhora. Nix, leva pelos 100 bits. Capi, morador do sul da ilha. Ele é Zé... Como é que é? Ô, Capi, como é que é aqueles caras que moram aí, mano? Que é o Zé Maroninho? Como é que é? Policial bosta. Manézinho da ilha. Não é o que você é? Zé Marolinho? Eu esqueci o nome. Zé Marolinho? Ai, cara. Até gostei de Zé Marolinho. Vai lá, dá um rolê. Vai, Capi. Beleza, otário. Pega essa cadeira de escritório aqui, ó. Herman Miller. É. Ô, Fausto, você não tem vergonha não de ficar aí camperando? Eu quero que os trouxas atrás o dinheiro aqui pra mim. Nossa. Abriu o meu negócio. Caralho, é barra de ouro que vale mais do que dinheiro, mano. Gente, mata ele. Nossa. É barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Eu vou sair só pra virar polícia, pra ninguém ganhar. Caralho, mano. Nossa. Caralho, não. Nossa, jogou demais. Não. Não. Por que ela? Por que o Lama me bateu, velho? Por que você é meu inimigo, cara? Nossa, velho. Jogou demais mesmo. Jogou muito. Nossa, impressionante. Cara, deixa o Falcon comprar fralda pro Isaac, cara. Na moral. Filho, não pode ficar lá tanto. Todos os ladrões aqui ficaram falidos por conta sua, tá bom? Fica frio aí, mano. Tomou um geladinho. Caralho, foi muito é como é que sobe, mano. É isso? Fica com um pezinho na liberdade. Fica frio aí, então, ó. Nossa, eu não consigo acertar nada. Por quê? Eu vou te dar um soco na boca. Ai, premonitação. Aqui, aqui. Olha que maldade, velho. Que maldade tem o tamanho desses filhos da puta. Ó, tem que apertar o botão. Não vem pra mim. Não. Boa, boa não. Tá preso aqui embaixo. Não, sai. Cara, que isso que é os demônios... Parem de... Sai, Lager! Ah, não, não, não. Não, não, não. Ele pegou tudo, não. Ele é um sujo aproveitador, hein. Mata esse cara verde! Ah, não, não é possível. Ai, mano. O cara é um aproveitador, filho. O cara não faz nada. Cara, o cara é tão incompetente. O cara é tão incompetente, mano. Eu achei fácil. Na moral, o cara é tão incompetente. Ah, lá, lá, lá. Não, o cara tava deitado. Até nesse jogo, o cara fica deitado, mano. Nem dá pra deitar, ele tava deitado lá no campo, mano. Ele tava escondido, ele tava... Caramba! Ô, mod, vocês querem meter já o de vocês? Aproveitar que já tamo meio que num horário aí meio... Tá ligado? Eu vou botar em sub-mode rapidão, chat. Só pra ver o que os mods vão... A rinha de mods, mano. A regra de mods. O box de mods, pra ver quem vai ganhar o Xbox. Caraca, você é muito forte mesmo, hein. Toma. Nossa. Vamos lá, então. Ô, Sam, manda no Discord de qualquer coisa aqui. O chat tá difícil, né, mesmo? Quem decide é você. Não, bora, bora, bora. Vai somar sete. Daí o último Xbox. A gente mete uma nova e pouco por aí, pra fechar, né? Mas eu não botei muito tarde, mano. E agora, tem outro modo? Ou vai-se automático, outro modo? Mano, por que eu não consigo fazer esses negócios? Eu nunca acerto nada. Aí, agora eu acertei. O cara com um guarda-sol ali, mano. Eu também tô aqui, ó. Ah, obrigado, Sam. Tá lendo a mensagenzinha do Sam. Uma maleta, né? Tá lendo uma mensagenzinha bonitinha. Ah, o filho da puta. O Sam não vai participar da briga, chat. O Sam não vai participar da briga, tá? Os outros mods vão ter que brigar entre eles mesmos, mano. Olha lá. Tá. Mas vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. Que isso, velho? Não, mano. Daniela, vai virar pelos 100 bits. Cararuga, vai virar pelos 22 também. Ai. Gente, como é que começa esse daqui? Olha aqui, olha o tesouro. Olha aqui. Alô? Bacana. Como é que a gente abre o tesouro? Mas como é que vai funcionar? O que vocês vão escrever mods? Eu vou deixar em sub-mode pro bagulho dos mods, chat, pra ficar mais fácil de ver. Com uma maletada na cara. É como é só os mods, então não importa tá sub-mode ou não, mano. A gente abre com uma maletada na cara. Alô? Opa. Travou? É lógico, eu tô falando que tava lagado, mano. Tá... Entrando no servidor de alguém aí. Ok. E aí, gente? Ah, mano, eu quero o seu... Deixa eu ver. Skin, skin. Skin. Eu vou de russo. De russo de adidas. Aqui. Ó, esse aqui é o modo de jogo, não é não? Aqui, ó. Vale tudo. Arcade. Ah, é aí. Assalto. Qual que é a gente tava? Assalto, né? Bota o vale tudo. Bola o vale... Bola o vale tudo. Bola o vale tudo, cara. Desculpa. Que ódio, cara. Bota o vale tudo mesmo. Calma aí. Deixa eu ver o que é cada um. Como é que vai ser, chat? Arcade... Ah, o Hug também não vai participar. Obrigado, Hug. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. Mas eu nem fiz nada. Ó, o assalto é o de 21 ali que a gente tava jogando. Tá, chat, posso falar o comando? Ah, mod, vocês sabem o comando, né? Eu não vou falar em voz alta, porque os caras vão espamar. Mas, chat, quem escreveu o comando não vai participar, tá? Não adianta. Nem tem como. Só os mods vão conseguir participar. Vocês são uns alunos. Vocês são roubados. Você é ruim. Mas, mods... Eu vou falar em voz alta, tanto faz. Os caras vão escrever, mas não vai mudar nada, porque eles não vão conseguir participar. Mods, o comando é... Exclamação, pipizinho. Vamos ver qual mod vai ganhar um Xbox. Exclamação, pipizinho, mods. Exclamação, só os... Só os mods. Já nem adianta escrever, tá? Porque só os mods vão conseguir participar. Então, nem adianta escrever, mano. Só falta as donzelas aí a entrar, mano. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ganhar, mano. Não é nenhum problema, mano. Só falei que só falta vocês, só. Ai, mano. Fico nervoso. Calma, Rui, calma, calma. Tem que ver. Bora. Bom, quando todos os mod já estiverem participando, já pode meter aí, mano. Sorteio. O... Sorteio. O que é que eu sorteio? Não tem nada. É, já pode mandar aí o ganhador, no caso, né? Nada de sorteio, né? Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Aquela vez que eu quase gorfei foi foda. Grande Bistos. Let's go. O que tem que fazer nisso? Pera, cadê um? Tem três vidas, mas você perde a vida com cada porrada que você tomar? Ai, socorro! Ai, eu tava caindo. Calma, tem três vidas. Vamos bater neles, vamos bater neles, vai. Tem mais cá. Vai, joga tudo. Vai, joga tudo. Vai, joga tudo. Vai, joga tudo. Joga lá. Ui, quase. Ai. Olha o carrinho, o carrinho. Olha os caras arremessando. Olha, eles tão focando em nós, você não percebeu nada. Sai, Faw. Você que tá vindo me... É uma porra. Joga. Tem que pular pra jogar. Tem que pular e jogar assim, ó. Nunca mais confira o Alan, mané. Mas a gente não é amigo, irmão. Ridículo. Ridículo. Ai, eu perdi uma vida. Os caras não clicam. Os caras não clicam, mano. Ele é bom demais. Morri, Faw. Morri. E aí, quem ganhou? Já foi? Já meteram? Quem ganhou? Eu não vi. O Cap caiu. Eu vou jogar assim, né? Não. Cara, foi a Ana que ganhou, cara. Foi a Ana. Um bote ganhou, cara. O Cap se matou. Não é possível. Foi a Ana que ganhou. Eu não acredito. Mas a Ana é um Xbox. E agora? Calma aí. Calma pra ficar esperto. Olha que maldade. Calma pra ficar esperto. Cara, o cara me arremessou na água, mano. Caralho, tá voando, velho. A gente se matou muito tempo. Vai pegar o bagulho, não. Ô, filha da puta, cara. Quem que é o bandidinho? Puta mer... O bandidinho, o bandidinho. Ele tá com coisa. É, eu tô com coisa. Que help o quê? Eu não preciso de help, não, velho. Eu preciso. Não. É isso, hein? Alan. Não, não. Pô, seu bostinha. Foi a Ana, a Chate, a Ana Oliveira que ganhou, mano. Mano, mano, mano. Não, não, não. A Ana é fifeira? Eu não acredito que a Ana é fifeira. Não, não. Não, não. Morri, morri. Morri pra caralho. Caralho, a Ana é fifeira, mano. Demais. Socorro, socorro. Caralho. Adoram pro clubs? Caralho. A Ana é fifeira, mano. Não é possível, mano. Ai, velho, o cara pulou, velho. Nossa, na Thumbra é pra uns três. O cara pulou no buraco, mano. Ladrão de ossos. Parabéns, Joana. Parabéns. Mossa, depois... Vamos ver aí, né, mano, o que vai rolar aí, né? Pelo amor de Deus. Não me mata, senhor. Ah, mano. Cara, esse jogo é uma merda. Quem falou pra jogar esse jogo é um bosta. Nossa, senhora. Beleza, caralho. Eu só sugerir um jogo legal, que é esse de divertir com os amigos. Aí você... Ok, né? Toma. Toma. Nossa, eu odeio esse roxo! Toma, seu bosta! Vem aqui! Eu tenho um escudo! Toma! 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 Boa, gente. Fica feliz que você... Eu vou uma pera na nuca pra ficar esperto, mano. Caraca, mano, o cara tacou a salsicha na minha cara. Tchati, agora eu vou jogar sério. Eu tava precisando atenção no presente aí, mano. Agora eu tô fazendo... Lucas, é a Apple 100 bits. Pera aí, a Ana é a Cortana, então ela é a Siri. Quando eu vou falar com ela, eu falei aí, Siri. Daí ela me responde. Eu percebi. O filho da puta, cara! Que ódio! Não, 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 não! O que? Puta, eu vou explodir, velho. O azul é muito... É isso, tá lagado o Jeregotango! Vem cá, então. Eu tomei comendo o Gurugua... Eu laguei! Vai lá, dá um rolê! Cara, uma outra língua, velho. Toma! Eu laguei, cara. O cara tira gelinho. Não, 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 não. Ah, velho. O que? Ele não tá batendo mais! Vai, bate nele! Bate nele! Acabou o pau pra você! Desculpinha, desculpinha! Nossa Senhora, mamou! Vambora, vambora, vambora! Tamo no game! Caraca, isso é um absurdo! Tamo no game, tamo no game, tamo no game! Esse é muito ruim, é muita agressividade! Tamo no game, tamo no game! Ninguém tá focando em você porque só tá em último, entendeu? Tamo no game, 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 tamo no game! Esquecido da estratégia. Olha a banana! Olha a estratégia aqui, ó! É a banana! Toma essa estratégia aí também! Cê viu? Toma uma só pra ficar esperto! Ixi, eu não tomo dano! Toma uma só pra ficar esperto! Então toma essa daqui, ó! Então toma essa daqui, ó! Então você toma! É o filho da... Não, 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 não! Nossa, isso é um absurdo! Isso é bullying! Isso é bullying! Cacete! Toma! Mas que porra! Essa arma de gelo é uma merda, cara! A gente vai arremessar bosta! Mas que o jogo virou! Toma essa daqui então! Toma essa daqui então! Nossa senhora! Tem um sniper americano aqui, velho, de estilingue. Vai lá matar ele! Ele tá com três estrelas, mano! É, viu? Vou mesmo! Vou mesmo! Briga de samurai! Ai! Sacanagem, né, mano? Briga de samurai! Tamuquitos! Ô, filho da... Será mesmo? Será mesmo? E agora? Toma, toma! Ih! É teleguiado! É teleguiado! É, lógico que é! Calma, acabou! Que absurdo, mano! É, o VX ganhou ali, ó! Deixaram o VX ganhar, mano! Deixaram o VX ganhar! Eu não tava jogando sério! Agora eu tô jogando sério, mano! Que? O show é livre, mano! O show é livre aí, viu? Pelo amor de Deus! Ah, mano, na moral! Achei fácil! Lógico que foi! Lógico que foi! Mas quer que eu jogue sério? É que vocês estavam chorando muito! Daí eu não tava jogando sério mais! Qual vai ser o modo agora? De... Eu sou o cara tóxico! Não, vamos mais uma vez nesse modo aí, não! O update de labirintine! Ô, Fábio! Vou deixar pro mês que vem! Pro ano que vem! A gente joga? Que que você acha? Ano que vem a gente joga, né? Esse ano aqui já tá bom, não tá não? Tô brincando! Tô brincando! Tô falando isso só porque vocês falam também! Relaxa! É, então vou dar uma modificada! Para não desgraça! Nem lembro que jogo é esse, pra falar a verdade! Para de bater a lanzoca, cabeça de piroca! Eles estão arrumando aqui o modo de jogo! Mano, o cara não para! Para, Alan! Você tá arrumando! Solta minha baguera! Larga meu pau! Meu pão! Larga meu pão! Ele foi embora! Eles botaram equipes, cara! Eles botaram equipes! Por que não? Deixa equipes, cara! Ele tirou no último segundo! Que carinha! Desgraçamento, velho! Mano, caralho, Alan! Caralho, Alan! Cara, eu sou o lobo solidário, cara! O cara quer jogar por si só, mano! Eu sou o lobo solidário, mano! Na moral... Agora é isso! Agora você já sabe, né? Entendendo em direta, cara! Essa é a última noitada! Toma na nuca pra ficar pra acordar! O que tem que fazer, Adi? Pra acordar! Você também! Toma uma aí pra acordar! Toma uma corda aí, ó! Acorda aí de novo, ó! Beleza! Você tava em God Mode ali, viu? Que eu vi! É, dormiu! Toma! Cara, os cara foca eu! Esse é o problema, mano! Não, olha ali quem tá escondido! Não, olha ali! Olha ali aquele ali! Adivinha quem tá escondido! Vamo lá pegar ele! 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 Ó, toma! Toma! Abri aqui pra ele, ó! Toma! Toma! Acertei! Eu morri, mas eu acertei ele! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Fica vendo, ó! Fica vendo, ó! Tá vendo de mim! Eu tô vendo de mim! NOOOOO! Tá de sacanagem! Foi pegar ele! Você me aceitou, velho! Eu ganhei, foi mal! Você pegou o cara errado! Toma! Mentira! Não, não pegou nele! Ele pegou em mim, cara! Isso é um absurdo! Jeff, brear pros 35! Caio, brear pros 120 também! Pra tachó, brear pros 8! Vamo que vamo, Alinho! Quero saber o que tu achou do Game of the Year! Cara, eu nem lembro qual… Quem quer o Game of the Year mesmo? Ah, tá! E Takes Two! Eu aprendi com vocês, velho! Vamo pra caralho em Takes Two, mano! Vamo pra caralho em Takes Two, mano! Vamo pra caralho! Vamo pra caralho! Vamo pra caralho! Vamo pra caralho! Vamo pra caralho, mano! Vamo pra caralho! Eu tava entre Takes Two e o outro que eu esqueci qual que era, mano! Toma! Cara! Eu vou machucar você! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Ai, eu tô machucando! Eu tô machucando! Desgraça! Gente, socorro! É! 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 Vem, Cap! Vem! Olha o BX escondido lá, velho! Capiii… Ele tá escondido com 3 vidas, Fal! Para de jogar coisa em mim… Vamo focar nele! Foca nele, Cap! Bora, bora! É, o Fal vai chegar daqui uns 14 anos indo contra a esteira, mano! Foca aqui, Foca aqui! Foca aqui! Nossa, mano! Cara, que arma quebrada, hein! Que arma quebrada, hein! O cara é fã. Olha o cara, você é um absurdo, mano. Eu abri o vault ali. Mas agora... É lógico. Eu concordo, não é? É verdade. Fodei quando o Pau faz isso também. Eu? Cara, é muito rápido essa granada, mano. Ai, eu caí. Ih, ele pegou a 12. Ele pegou a 12. Ele pegou a 12. Ele pegou a 12. Ah, não pegou a 12? Eu não vou lá perto, não. Já, sim, me passa a 12. Nossa, quase. Gente, tem um cara me tacando coisa aqui, velho. Gente, tem um cara escondido lá com uma 12 na mão. Vocês querem ir lá junto? Porque daí ele não tanca nós três juntos. Fudeu, ele tanca assim. Na moral, o Faw tá me focando, velho. Eu vou focar nele. Socorro, socorro. Só tem você. Corro, o cara tem uma 12. Vem aqui, Faw. Socorro, gente. Socorro. Tem que ficar de palhaçada agora? Socorro, gente. Eu vou morrer, mas você também não vai ganhar, não. Caraca, eu sou doer o Cap. Toma essa, toma. Cap, é só na paz, só na paz, Cap. Solta, me guarda a chuva. Ah, não é possível. Olha o cara, velho. Olha o cara. Esse cara fica de longe, tacando as... Essa dose é pesada! Tomou na boca. Não, não, não. Ah, velho, não é possível. Vem, Faw! Vem que eu vou te machucar! Errou, né? Errou, né? Errou, né? Eu acho que ele ia acertar, mas você que caiu, mano. Hum, agora deu ruim. Agora deu ruim. É. Queridinho. Vambora, vambora, vambora. Tamo no game, tamo no game. Eu caí, não. Me joguei ali. Eu não teria perdido, velho. Ih, tem rua, é foda. Tem carro. Uh, aí é fogo, né? É fogo, Faw, é fogo. Aí, gente, vamos na tranquilidade, hein? Na tranquilidade, hein? Na tranquilidade, hein? Chegou perto, hein? Apei, que isso, Cap? Na tranquilidade, nossa. Que isso? O cara tá arremessando lixo explosivo. O que vocês estão fazendo? Tem um cara com um de vida aqui. Solta. Eu tô vendo, hein, ó. E solta, mano. Cuidado, olha pra trás dessa rua, Pau. Ai. Cara, meu sonho tá muito longe. Eu morri, eu morri. Não, que que é isso? Que maldade. Vai, vai, vai lá. Vai lá, Vx, vai lá. Vê, velho. É roubado pra cacete. O Vx vai congelar. Vai lá, Vx, vai lá. Ô, o Alain, o Alain. Mexa o saco, não? Que isso, cara? Eu fiquei vivo. Me solta, desgraça. Isso, mata ele. Não, agora ele morreu. 100%... Mata ele, capi. Mata ele, capi. Ele errou, ele é ruim. Mata ele. Isso, tomou. Deu sorte, capi. Deu sorte que o jogo é bugado. Eu sempre confiei na ganha do casaco, mano. Deu sorte, mano. Treino. Deu sorte, deu sorte. Deu sorte, deu sorte. Deu sorte, deu sorte. Deu sorte, deu sorte. Você é um bananão. É a desculpa de um perdedor. Eu tenho um escudo pra proteger. Que isso, defendeu mesmo. Eu defendi isso. Eu errei. Mano, esse estilingue é o bagulho mais quebrado do jogo. É, perdeu a espadinha samurai? É, é. Então toma a cadeira... Toma aqui a cadeirada, porra nenhuma. Os caras focam melhor. Esse é o problema, mano. Então, por que não estão me focando? Quase, hein, Fon? O cara pegou a pistola. Não! Pegou não, mano. Pegou sim. Venha! Oh, não! Não. Red Glitch, estou no Red Glitch. O PS5 já foi, o PS5 já foi, mano. Falta só um Xbox agora. Estou no Red Glitch. Jardim, me passa a doce aqui não. Falta só um Xbox que vai ser... Pegou? Não vai. Agora eu quero ver. Virou no COD agora? No meio do... Naquele jogo, que eu esqueci o nome, mano. Eu caí sem querer, mano. Nossa! Vai jogar Pear Enemals quando? Caraca, a gente tem que falar para os caras lançar o jogo, né? Isso que é foda, mano. Os caras não lança, mano. Atox, obrigado pelos 100 bits. Ah, no último os bits que tenho para mandar. Obrigado por me alegar e me fazer rir, mesmo quando tenho... Toda a vontade que tenho é de chorar. O que você estava fazendo agora, por motivo nenhum. Que você continua iluminando e alegrando, às vezes, por muito tempo. Obrigado, Atox. Fica bem, mano. Obrigado pelos bits também, tá, velho? Brigadão, mano. Adoro, erva, 12. Subs, não, mano. Só quando eu voltar de live, provavelmente. Não, acho que a gente tem que... Hoje não, hoje não bate, não. Falta mil, cara. Não tem que ter mil subs. E daí volta para o menu. É. Vai voltar para o menu. Vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos para o de Natal, Alan. A gente vai para o modo de Natal. Ah, tem de Natal? Sim. É, tem o modo de Natal também. O que que acontece? Tem que ir no menu. É para o menu. Para o menu, então. Para o menu. Alan, canta comigo. It's the most wonderful time of the year. Jogar na edição de Natal. Jogar online. Criei. Dá join. Espera aí. Estou voltando para o menu. Relaxa. Pronto, pronto. Valeu, Natalina. Ah, eu sou um boneco de naves. Jum. Jum. Eu vou ser o cookie. Falei primeiro. Eu vou ser o floco de neve. Pô, comer cookie é bom, né? Eu vou ser reina. Ai, que... Adoro Natal, gente. Coisa natalina. Valeu, Natalina. Eu vou ser reninha. Ah, eu troquei sem querer de skin, mano. Já falei. Quem vai ser o Papai Noel? O Cap, para combinar com ele. É verdade, ele é o mais velho. Não entendi. Ele é o mais velho. Cala a boca, né? Eu acho que o Paulo tinha que ser Jesus, porque ele é puro. Não fala palavrão. Paulo, por favor. Seja Jesus. O Paulo é puro, né? Ai, eu sou o Rudolf. Eu vou ser o Papai Noel. Eu não vou ser o Papai Noel, não. Tem Jesus? Lógico que tem, por isso que eu falei. Ai, eu sou o menino, não. Ai, caralho! Ai, tio, ai, tio. O Marmanjo é Jesus, não. Cap, você não pode ser Jesus. Você é o biscoitinho do Shrek, mano. Cap, eu já sou. Já comecei, já comecei. Escolhe rápido. Eu sou o Papai Noel, calma. Cadê o Papai Noel? Aí. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Fala uma mentira. Fala que você tá sem calcinha. Eu tô sem calcinha. Fala que você tá sem calcinha. Cara, é tanguinha na calcinha, né? Que isso? Mano, eu choro de rir nessa parte, mano. Eu passo mal de rir, mano. É do Toy Story 3 isso aí? Não, é do Shrek, é do Shrek, mano. É do Toy Story 3 sim, mesmo. Do Shrek 2, sei lá. Jesus 2, toma! O que tem que fazer, mano? Jogar mal a neve na cabeça do outro, velho. Não sei. A gente tem que roubar alguma coisa? Qual que é o objetivo desse aqui? É entregar presente de Natal! Tem que entregar presente de Natal. Já tá onde? Jão? Sai, Jesus. Desculpa. O que tem que fazer? Ninguém leu, não? Não é, mano? É, exatamente isso. Gente, vamos parar e vamos pensar, tá? Ó, a gente tem presente na esteira. A gente tem o saco do Papai Noel. A gente tem uma espada samurai e o Papai Noel matando o Rudolph. Não me mata! Desculpa. Mata Jesus. Jesus tá de sacanagem, mano. Que isso, tá louco? Tem que levar presente? É pra ele ganhar dinheiro do presente? Não! O Alan tá mutado. Jesus tá fugindo do dinheiro, mano. Tem que dividir. Peraí, peraí. Deve ter mais dinheiro em algum lugar. Ah, é dentro dos presentes. Que isso? Mata ele! Mata ele, Jesus! Sai! Mata o cara! Não deixa ele pegar presente, não! Ah, mano. Deixaram o cara... Caraca, o cara pegou a estrelinha do... Não, esse daqui não pode. Esse Papai Noel vai ficar... Toma! É a revolta dos duendes, porra! Toma, toma. É a revolta do gnomo. É a revolta dos gnomos, velho. É a revolta dos gnomos, velho. Natal. Nossa, ninguém pegou dinheiro direito. Chego no Polo Norte pros caras virem me bater, velho. Ah, não, velho. Ah, a musiquinha é natalina. Que gostoso. Tá ligado que o Papai Noel tá vendendo NFT aí, viu? Tá ligado aí, mano? O que o Papai Noel tá vendendo aí, mano? Papai Noel, eu fui um bom vendedor de NFTs, Papai Noel. Eu convenci todo mundo a entrar no NFT, Papai Noel. Calma, calma, eu só tenho um, Alan. Calma, velho. Não, cara, Jesus me agrediu. Piscoto do caralho, para de fumar! Fumar o quê, cara? Tô fumando nada! Não, você tá soprando, Caputino! Você vai parar de falar palavrão, Caputino? Você vai ganhar o curso, Caputino? Essa é a voz que você imagina pra Jesus, cara? É o quê? Essa é a voz que você imagina que Jesus tem. Eu não sei, cara. Eu nunca ouvi a voz dele. Cara, que horas que vai abrir a porta? Abre! Abre! É o Jesus ou é o outro? Não, vocês vão deixar a reina fugir! É o Jesus ou é o outro? Não, eu não fugi, não. Eu sou um sim, mano. Eu sou um sim, mas Jesus. Ah, eu fugi com zero, cara! Então, ninguém mais vai fugir nessa porra. Eu vou bloquear todo mundo. Beleza. Ô, 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 meu! Gente, fugiram, fugiram. Papai Noel tá com quatro! Ah não, velho! Vamos ver se tá mesmo, vamos ver se tá mesmo. Você trabalha pra mim, você trabalha pra mim, desgraça! Jesus tá querendo fugir com uma grana! Olha Jesus querendo fazer maldade! Vai, duendinho! Pega ele! Pega! Pega! Eu te empurrei, vai! Papai Noel reclama! Tá bom! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega Jesus! Pega ele! Pega ele! Tá preso em nome da lei! Tá preso! Tá preso, velho! Fica multiplicando os peixes aí, mano! Ai, mano, na moral! Não! Amor de Deus, mano! Só por um milagre o Fall ganhava essa! Nossa, não! Essa daí era um milagre mesmo, mano! Ah, mano... Isso é um absurdo, cara! Isso é um absurdo, mano! Ô, Cap, ô, Cap... Falaram aqui que eu tô descontando pra ver quem fica com dia 25, mano! O que é o aniversário de Jesus, não é o meu? É o Papai Noel, é o aniversário dele, é verdade, mano. Que isso, cara? Vai explodir a bomba! Eu sou time Papai Noel! Ah, eu que tomo? Sai, mano. Mas o que é isso, cara? Jesus tá muito puto comigo. Ah, mano, olha que Jesus… Nossa, agora coisou tudo. Jesus encerrou tudo, mano. Transformar água em vinho e água em gelo também. Onde vai embora? Não, Papai Noel, calma. Você tá vendo ali com cinco, né? Não, 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 não. Não deixa esse gatinho sair vivo, não, mano. Ó, já viu, né? Olha lá, olha lá. Vamos, vamos… Você trabalha pra mim, cara. Você é meu pet, velho. Você é meu pet. O Noel chegou! Não, Papai Noel, cara. Ai, me derrubaram! Oh, oh, oh! Valeu, falou. Tô indo embora com dois zonas. Uh… Beleza. Dia 25 é meu, beleza? Falta multado. Eu não tô… Tô focado. Na moral, velho, esse cookie… É o cara… Podia ter fugido, cara. Cara, o cara arranja metralhadora, essa reina do demônio! Dois tá bom pra mim, dois tá bom. Aí, o cara, Cap! O cara aí, Cap! Passou. Não, não. Eu sou o Papai Noel, já vou assim no meu treinó. Não, mas você tá de nada! Caramba, esse treinó tá… Isso! Ah, eu tô de guarda, esqueci! Pega aí o meu, não! Não, não pega eu não! Pegou o cookie! Toma! Ainda bem que eu não ganhei agora! Pai, Papai! Como é que o cookie é bom, né? Ô, o Papai Noel lagou, cara, na moral, mano. Demorou três horas pra vir, mano. Cara, tá difícil, velho. Papai Noel lagado, né? Nossa senhora, velho. Demora muito! Os caras viram pro player, os caras estão trarradando aí, velho. Eu esqueci que eu voltava como… O cara ficou paradinho. Mas eu tinha uma paneia de Natal, velho. What the fuck? Ué, cara, a neve amarela é a mesma coisa, se parar pra pensar. Você acha que o Papai Noel não pega uma praia também, caramba? É, mano, ele tem que levar os presentes pras crianças do Caribe aqui, mano. É, como é que ele leva pro Havaí os presentes, mano? As crianças do caralho, mano? As crianças do Caribe, é do mesmo diretor. Do Hans Zimmer. Cara, o Hans Zimmer não é diretor, mano. Você entendeu, velho? Ele dirige a Orquestra Sinfônica. Ô, gente, eu me matei, velho. Ele dirige? Não sei, não. Deve ter carro, né? Me solta, Cap, é meu! O Natal é meu! Não, o Natal é meu, velho! O Natal é meu! Não, o pessoal não tá nem aí, o que é capitalismo. Ai, eu joguei, velho. O Natal é meu, não é do capitalismo. Luke está louco, caramba! Tá louco? Ah, para com isso, mano. O cara fugiu com 50 reais. Ai, droga, pra que não voltei? Ai, que cú, arrebitado! Quem foi uma boa criança... Mano, mata esses caras aí, por favor, Papai. Não, 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 não. Salve, Cuki! Passeite desgraçado, esse Cuki do caralho. O Duende! Pega o Duende! Não, 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 não! Pega, pega ele, pega ele, gente! Pega ele, não deixa! Ele vai fugir, velho! Ah, esqueci que eu volto, velho. Sempre esqueci que eu volto. A ver bem. Abrimos. Tá quase da gilete. Ai, velho. Ai, mano, na moral, velho. Mano, eu amei. Ai, mano. Mano, eu não consigo fugir, os caras focam no melhor. Ah, mesmo? Cara, e eu só consigo fugir com um, dois. Jay-Z, Breá-Polos 11, Grey-Z, Breá-Polos Sub. Caio-Off-Dush, Breá-Polos Z6. Mano, Breá-Polos Sub, Deathcasa, Breá-Polos Sub, Gomes, Breá-Polos Solis, Deu Praíso. Vamos, 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 vamos junto. Não, que junto o quê, Papai Noel? Ele não vai, ele não quer isso. Ele não quer isso. É que é o Espírito Natalino, gengibre? Aqui, ó. Tá, mano, eu pego a... Cara, eu saí voante. Que que é isso, cara? É um novo filme aí da franquia, mano. O cara com um sabre de luz. Olha esse Rudolph com uma metralhadora putaço. Milagre, travou, travou, mate. Que que é isso? O cara tá com o sabre. Ah, mano, eu tomo de tabela. Agora Jesus vai fugir com o dinheiro. Jesus Christ, man. Eu saí voando, eu buguei. Eu tô embaixo da terra, cara. Eu buguei. Eu tô embaixo da terra bugado. Gente, meu personagem sumiu. É meu dia, meu feriado. Meu personagem bugou, cara. Eu sumi. O Jesus, o Jesus tá... Ô, na moral, velho. Não, o Jesus tá... Caraca, quem que tá revivendo aí, mano? Então, Paulo. Desculpa, viu? Ai, ai. Cara, isso não é possível, cara. Meu personagem só apagou. Cara, eu caí seis vezes seguidas, velho. Meu personagem só foi deletado do jogo. Eu caí seis vezes seguidas, velho. Direto, assim. Porque o pessoal ficou atacando bosta em mim. Não tem bosta no jogo? Eu buguei. Meu personagem entrou embaixo da terra e sumiu. Caraca. Jesus, vamos dividir o Natal, cara. A gente tá em primeiro. Tá convido. Hein? Nem sou eu que tô em primeiro mais. Que bagulho insuportável, mano. Um pouquinho em mim. Eu não tô com nada, seus bostas. O problema é teu, mano. O que é isso, cara? Toma aqui. O putado. Ai, olha, o meu boneco bugou. Gente, eu tô bugando. O problema é teu. Eu buguei no último e ninguém falou nada. Só me ignoraram. Caraca, a Rena tá com o pau na mão. Alguém me ajuda. Segura a porta, Vaque. Cap. Caraca, para de me bater. Mata a Rena, cara! Por quê? Eu tô pegando dinheiro, seu óleo já dá uma. Eu não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Me dê a sua mão, me dê a sua mão! Jesus, me dá a mão, Jesus. Chega no meu coração, na minha vida, o meu caminho. Jesus morreu, cara. Eu tô seguindo a Jesus Cristo, vem aqui. Jesus. Ah, não, cara. Jesus me salva, cara. Por favor, velho. Jesus. Jesus. Salva o Papai Noel, Jesus. Cara, essa Rena... Se solta, se solta, Cap. Eu me soltei, eu acreditei no senhor. Aqui, ó. Se solta, eu tenho que se soltar. Eu tô solto, cara. Eu tô solto, cara. Eu não consigo, velho. Cara, esse pau tá ligado. Você tem que se soltar. Rudolf, eu vou te demitir. Você não vai trabalhar no próximo Natal. O que é isso? Ah, velho, eu tô feliz, mano. Vazei, vazei, vazei. Vazei com o cincão. Tá bom, tá bom, o cincão. Mano, nem sou eu que tenho primeiro. Renatinho, Brea Plus 11. E corça, guitarra, Brea Plus 11. Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos 17. Altonô, meu sub é quatro meses. Última tentativa. Tinha um demais, foi gostoso. Pergunto pra Maitê se ela casa comigo. Claro que não. Obrigado por ser maravilhoso sempre. Valeu, Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos 17. Obrigadão. O que é que eu fiz, cara? Cara, eu tô valendo... Peguei, Jesus. Ah! Jesus não me ajuda, cara. Já fui, já fui. Ô, Rudolf, seguinte. Eu vou te demitir, eu vou te demitir. Cara, o cara me bateu, eu volto, caralho. Eu volto, porra. Pega, pega. Mano, eu tô capturado, mano. Eu tô capturado, olha lá. E o cara tá preso ali. Fiquei preso, rapaz, rodado inteiro. O Jesus não me ajudou. Ah, mano. O Jesus só ficou ferrando os outros, mano. Esse Jesus quer o mal, mano. Eu não gostei dele. O Jesus é reverso, cara. O pau é o Jesus é reverso. Endurado, mano. Mano, pô, caralho. Eu não tentei ajudar, cara. Mas ele não confiava, ele não tinha muita fé. Eu tinha fé. Eu não tenho fé suficiente, mano. Tá vendo? É por isso que todo mundo acredita no Natal, mano. Ai, mano. Ah, velho. Aí é fego. Ó, eu começo com a arma do jogo inferior. Não faz nem sentido. Viu? Tudo que vai, volta, Jesus. Viu? Aqui, segura a nota. Vai explodir, hein? Explodiu mesmo. Ai! Que isso, cara? Jesus, que maldoso. Ai, amigos. Eu amo tantos vocês no Natal. Ai, filha da mãe. Não amo mais. Guerra de bolinhas de médica, filho. Vamos ver quem vai ganhar o... Vem, Alan. Vem. Vem, Alan. Mano, o cara me explodiu, cara. Vem, Jesus. Vem, toma. Toma. Toma, pra ficar esperto, mano. Não. Não. Virei o zero por um momento. Não. 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 Jesus, por favor. Caralho, Jesus! Não foi eu, cara. Foi tudo mesmo. Claro que foi! Você derrubou as estalactites, cara, na minha cabeça. Fazer. Que inferno, mano. Opa, e a cabeça do cara... O que o cara tá fazendo, cara? Ah, verdade. Eu esqueci de novo, cara. Ah, mano, é muito incompetente. Ah, eu também tomo parado. Acabei de lembrar. Eu sempre esqueço depois, cara. Ah, mano. Não, agora eu vou fofocar. O Jesus não se brinca. Não se brinca mesmo, não. Ele tá zoando a gente, velho. É, velho. Predisco, Brea Plus 7. Não, tá, tô. Coitman's, Brea Plus 13. Um beijo pra Raquel. O Dani, Brea Plus 3. William, Brea Plus 16. Oh, o saco tem um segredo. É mesmo? Deixa eu ver o segredo. É o saco do papai, não. Para de chutar meu saco. Não, eu vou chutar seu saco. Olha aqui o segredo. Qual que é o segredo? O segredo. No saco aqui, ó. Tem um segredo. Não vai querer trabalhar no Natal, é? Que férias. Não quero, não quero. Mano, o cara... Não tem várias, não, cara. O papai tá me obrigando a trabalhar, mano. Ele tá... Gente, não. Gente, não. Cara, por que vocês fazem isso comigo? Nossa, Jesus. Isso é mal, cara. Eu pequei, eu pequei. Ah, mano. Eu odeio vocês. Eu quero que vocês sofram, mano. Eu não consigo parar, não consigo parar. Eu não consigo parar. Mano, na moral, cara. Sempre que eu tô... Chegou o meu funcionário do mês aqui, velho. O cara não sai do meu pé, mano. Ah, que saco do cacete. Ué, eu não saí vivo. Não sai cookie. Pega esse biscoitinho, pega. Beleza. Beleza, vai atirar no gnome mesmo? Vem aqui agora, vem. Não fui eu que atirei. Claro que foi. Ah, não, velho. Aí, ó. Jesus, ele tá tirando em mim. Olha só, mano. Jesus fez a play, Jesus fez a play, mano. Não, mano, vem aqui, Jesus. Essa granada que ele jogou aí foi top. Vem aqui, Jesus. Não, mano, Jesus não faz... Nossa, aí. Olha o gengibrezinho. Cara, sai com três. Aceita o três. Eu aceito o três. Jesus, na moral, velho. Eu aceito o três. Eu aceito o três. Eu aceito o três. Eu aceito o três. Aceito o três. Já vai me botar ali em segundo, terceiro lugar. Vambora, 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 vambora. Ô, bom Natal pra todo mundo, tá? É só um jogo. Aceito o três. Aceito o três. Eu sei que é a skin de Jesus, mas não quer dizer que eu tô com raiva dele, não. É isso aí, mano. Claro que não, cara. É só um skin, cara. É tudo fictício. Isso daqui é pixels. É um jogo, mano. É, tudo jogo, tá? Fica tranquilo, tá, gente? Oxi! Olha o bugado! Que que é isso, cara? Eu tô preso! Gente, eu tô preso! Aí, eu tô preso! Alguém me ajuda, cara! Mano, eu tô preso! Foi você, né? Foi você, né, Jesus? É um milagre. De Natal! Cara, minha mãozinha! Alguém me ajuda! Toma! Ai, eu vou esmaiar! Nossa, por que sem ar no cérebro? Mano, me puxa, cara! Minha mãozinha tá presa! Ah, mano, não. Vocês têm que todo mundo sair com zero. Tem que todo mundo sair com zero. Senão é injusto, é injusto, mano. Aqui não tem fair play, não, mano. Ah, velho, aí. Não tem fair play, cara. Ah, mano, eu tô preso! Eu tô preso com dinheiro lá já, mano. Só Jesus tá me dando a me ajudar, mano. Ah, não. O cara vai sair mesmo. O cara vai sair com dinheiro. Não sabe dar fair play, mano. O cara saiu. O cara saiu. O cara saiu e eu tô preso aqui. Eu não consigo jogar, mano. Eu saí com um. Olha o Papai Noel ali saindo com dois. Nossa, que vergonha. Que vergonha, mano. É só comigo que acontecem essas coisas, mano. Eu comprei essa fantasia na Shopee, velho. Não, aconteceu com o Papai Noel também, hein. É que é a segunda vez que eu já entrei embaixo da terra. Ah, tô triste agora, velho. Tô triste agora. O bichês virou ateu depois dessa? Ué, não entendi. Já sou. Na moral, mano. Não acaba nunca essa rodada, né? Tô triste, velho. Tô bem triste. Tô bem triste agora. Tô bem triste. Tô bem triste. Tô bem triste. Tô bem triste. Tô bom, meu. Caralho, mano. Vagabulho, foda. Ah, o cara já pegou metralhadora essa porra aí, mano. O Mickey eu dava, mano. Vagabulho é foda. Caraca, tiozum. Ei, galera. Eu segurei o cookie. Toma. Toma. Vem cá, Jesus. Na moral. Toma. Cara, eu bato e o dinheiro vai pro cara. Que porra é essa? What the fuck, guys? Oh, gente. Isso, boa demais. Ué, ah, eu buguei. Caralho, esses minutos... Eu buguei. O Papai Noel tá colocando presentes na árvore ali, gente. Mano. É, ia acontecer isso comigo. Eu buguei. Eu... Eu... Eu virei o espírito na cabina. Papai Noel, árvore... Vem, vem. Nossa, mano. Eu acho que ninguém devia sair com dinheiro nessa. Eu concordo, eu concordo. Eu tô preso ali. O cara desviou, mano. O cara é realmente um Jedi, mano. Eu sou um jefletinho. Eu sou um jefletinho. Eu sou um jefletinho, mano. Ai, mano. Isso foi lindo, mano. Isso foi lindo. Melhor que os filmes mais novos, né? Todos, né, no caso. Não, cara. O episódio 7 é legal. Fala, fala. É, mano. O episódio 7 é legal. Fala legalzinho. Ah, mano. Eu fui preso, mano. Tô triste, mano. Todos nada. Eu entendi todo mundo. Ninguém vai sair nessa porra, não. Caralho, mano. Ninguém sabe onde captar, mano. Olha, eu tô aqui com o espírito natalino ali atrás. Não fala mal do meu Star Wars. Que isso, gente? Opa, vou botar. Eu tô se botando. O presente dessa criança. Nossa, era uma... Se eu lembrar para o Sembis, muito obrigado. Os mods são mais importantes que o streamer. Feliz mod day. Claro que são, às vezes, né? Não? A geladeira tá ali, eu não fiz isso aí. Onde eu lembrar para o Sembis caiu alguém pela chaminé quando vi a cara de idoso e a cabeça calva por baixo da touca. Jurava que era o Alan, mas era só o Papai Noel, mano. E a criança que pede uma geladeira braço-tempo, velho. E assim o Natal... E assim nasceram os streamers super poderosos. Nossa, revoltaram, mano. Ô, já deu o horário lá do outro, né? É verdade, deu bem certinho, né? É, agora já?